Pedra Bonita Bem-vindo ao Pedra Bonita! Obrigada! Eu sou o Márcio, seu instrutor, ok? Ok! E a parte mais importante é a corrida. Ok? Nós vamos correr para aumentar a velocidade no glider e ter um lift. Muito, muito importante para correr. Nós vamos praticar antes e depois vamos. Ok? Enquanto Julio está assemblando o glider, nós vamos praticar a corrida. Ok? Ok? Ok! Muito bem! Vem juntos, e não permanece. Vem juntos, ok? Vem juntos, Vem juntos! Vem juntos! Vem juntos! Ok? Um, dois, três... Vem juntos! Vem juntos! Vem juntos! Vem juntos! Vem juntos! Ah! Um! Vem juntos! Vem juntos! O que é isso? E aí E aí E aí Vamos lá! 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 Marra da Nebucadinha! É o mais longo prazo em Rio! A gente vai lá! Vamos lá! Vale! Ok, Java, me diga como foi isso? Eu falo em chesco, foi muito legal, então eu recomendo tudo, foi bom, foi maravilhoso, e super, foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Java, fácil voar o Rio. Muito obrigado, hein? Tudo bem. Sim.